No mundo, a Igreja Adventista tem cerca de 160 mil congregações. Somente na divisão sul-americana são mais de 28 mil igrejas e grupos. E onde existe uma Igreja Adventista, haverá sempre uma escola sabatina. Desde 1853, quando se organizou a primeira escola sabatina nos Estados Unidos, já se passaram 166 anos de pessoas sendo educadas para o Reino de Deus. E em 2019, chegou a hora de outro grande passo. Bem-vindo ao sistema oficial da Escola Sabatina, que estará dentro do aplicativo que já está no seu celular, o 7Me. Na palma da mão, o professor irá fazer a chamada, conferindo as presenças e perguntando sobre a comunhão, o relacionamento e a missão da classe. A partir daí, um relatório estará disponível para o professor, para o diretor da Escola Sabatina e para o campo local. Metas serão estabelecidas pela própria classe para melhorar os índices e para ter uma Igreja mais atuante. Para os alunos, o registro estará disponível também no seu celular e, em breve, ele ainda poderá fazer o seu apontamento ao começar a classe, tudo discretamente. O registro do aluno da Escola Sabatina, pela primeira vez, estará integrado ao próprio 7Me, que tem como base o ACMS. É uma grande revolução transformar essa escola analógica para a era digital. E isso é apenas o começo dessa mudança. Ainda será possível ter sala de oração, agendamento de visitas e muitas outras coisas. E outro grande passo, em breve, será a ativação do módulo de pequenos grupos. Aguarde! Sim, é uma grande mudança. Internamente por integrar os sistemas da Igreja e externamente por facilitar os registros. Além disso, o pastor terá um termômetro real de como está a sua Igreja. A Escola Sabatina agora está no 7Me. A grande novidade já está disponível na palma da sua mão. Escola Sabatina. Mais perto de você. Mesmo 10. E aí Obrigado.